Quero ver os capixabas vibrando, cantando essa canção. Hino de glória, grandeza da ilha, de vitória, vitória da Vila Nova Antiga. Hoje o progresso termina, o povo de Tumarão. A vitória das vitórias, a terra feliz onde eu nasci. Vem no primeiro, me apure, em torçura, em campo e... Vitória, minha querida vitória, És a cidade de Exempio, orgulho do meu coração. Vitória, minha querida vitória, És a cidade de Exempio, orgulho do meu coração. D'Axieta, amudeiro lutando, buscando o teu coração. D'Axieta, amudeiro lutando, buscando o teu coração. Viva o teu povo, vitória, que não se entrega, não. Vitória, se estou longe a saudade, E o meu peito invade, me faz chorar de emoção. Tô jogando a minha terra, um pedaço de céu do meu país. Vitória, minha querida vitória, És a cidade de Exempio, orgulho do meu coração. Vitória, minha querida vitória, Obrigado.